Hoje eu vou entrar num lugar diferente, mercado que existe aqui pertinho de Tel Aviv, chamado Atikva. É um mercado bem antigo, semelhante ao Chuca Carmel, para quem já foi lá. Vem comigo, vem conhecer mais um lugarzinho dessa terra incrível que é Israel. O mercado Atikva foi construído em meados dos anos 30. Começou com poucos produtos hortifrutigrangeiros vendidos por residentes locais de origem iraquiana, iemenita, síria e iraniana. E acabou se tornando um amplo mercado, abrangendo algumas ruas secundárias do bairro. Há barracas especializadas de azeitonas, de pitas, de pães e muita fruta. Há também uma série de pequenas padarias de um amplo espectro de origens étnicas, como iemenita, iraquiana, georgiana, bem como os barracas que vendem pãezinhos frescos e pães fermentados a preços muito baratos. Tem os vendedores ambulantes, que oferecem sorvete, suco de romã ou limonada, por apenas 5 shekel. Além das compras, esse mercado oferece um roteiro de aromas e sabores. Uma delícia de sentir. Uma das coisas muito boas aqui em Israel é a variedade de queijos. Tem queijos maravilhosos. São várias marcas de purina. Essa marca aqui é muito boa. Todas as sextas-feiras, os bares do mercado tocam música, servem bebidas, como o araque, que é uma bebida local, e vendem cerveja. O mercado é conhecido por seu colorido, por sua aura pitoresca, de vendedores falando alto, de carrinhos passando pelo meio do caminho, aquelas baguncinhas muitas vezes engraçadas que acontecem nesses lugares, e também conhecido pelos preços acessíveis. Muitos moradores do bairro se abastecem nele. Existe uma variedade de lojas associadas a etnias populares, e ele é muito visitado em épocas normais, por turistas, políticos em épocas de eleições, e muita gente que procura preços bons. Tem um pouco de tudo, e gente de tudo quanto é jeito. As delícias de chocolate, vários tipos, grãos, feijão, pentilha, burgol, hummus, muitas coisas, muitas coisas muito boas. Pelo que eu estou vendo aqui, os preços estão legais, estão mais baratos do que no supermercado. Realmente vale a pena vir aqui. O único problema que eu senti é que não tem lugar para pôr o carro. Aqui esse corredor é dos açougues, cheio de lugares que vendem carne. Já entrou a época de figo. As leitonas aqui normalmente são muito boas. Aqui tem uma loja de coisas para casa, descartáveis, artigos para festas, enfim, um monte de coisa. E aqui a padaria, a mafiar. A padaria aqui é diferente do Brasil. Olha só. Pena que vocês não sentem o cheiro, porque o cheiro está muito bom. Olha o beigale, pão pita, tem de tudo. Aqui eles vendem mensóis, toalhas, artigos femininos, enfim, um monte de coisas. Aqui está cheio dessas ruazinhas estreitas, onde muita gente mora. Olha só. Agora eu vou voltando para o mercado. Conheça. Conheça Israel. Entre em contato comigo através do Instagram, do YouTube, do Facebook, dos meus e-bails, Sheila.bron.12.gmail.com ou Sheila.amarau-tours.com